Consultores, esse é o nosso meio-dia e consultoria, começando aqui mais uma semana juntos e nessa semana nós vamos falar sobre segurança dos alimentos. A gente fala muito na nossa rotina como consultor sobre boas práticas, a gente fala de manipuladores, a gente fala de controle de temperatura, a gente fala de validade e a gente sabe que tudo isso tem a ver com segurança dos alimentos, mas pouco se fala disso, né? Pouco se fala da importância da segurança dos alimentos, da preocupação com a segurança dos alimentos e mais do que isso, do nosso papel em relação a ela, como que podemos contribuir ativamente com a segurança dos alimentos nos estabelecimentos que a gente atua. Então é sobre isso que nós vamos falar durante essa semana, quero te ajudar a entender mais sobre a sua responsabilidade na segurança dos alimentos, tá? Então durante a semana nós vamos falar sobre segurança dos alimentos de uma forma geral, vamos falar sobre higiene do local, vamos falar sobre comportamento da equipe, vamos falar sobre controle de temperatura, controle de pragas, tudo relacionado aí com a segurança dos alimentos. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Laudicea, Tati, Jéssica, Isabela, Vanessa, Luísa, Nutri Cris, Gabriela, Isabelle, Stephanie, Kézia, Nutrilá, Ana Luísa, Nini, Daphne, Tatiana e Carla, Helena, Marcia, Marcia, Sibeli, a galera aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Então vamos falar sobre segurança dos alimentos, vamos entender o que é a segurança dos alimentos. Muita gente entende o tema de uma forma superficial, quero falar um pouquinho da segurança dos alimentos no serviço de alimentação, tá? Que é o foco do meu trabalho, é o foco da minha atuação. Luciane, bom dia, Kéoli, boa tarde. A gente tá no meio do dia, né, gente? Tá bom dia, boa tarde, bom almoço pra vocês, uma excelente semana. Então, segurança dos alimentos, gente, ela está relacionada com a oferta de alimentos para os consumidores e esses alimentos não podem colocar em risco a saúde, o bem-estar e a integridade física da pessoa. Então não é só causar uma doença, né, uma salmonellose, uma virose, uma dor abdominal, não é só isso. Tem a questão do bem-estar também e a questão da integridade física. Por exemplo, o alimento não pode quebrar um dente da pessoa, não pode devair lá um engasgo, não pode machucar sua língua, sua boca, tá? Então isso também está relacionado à segurança do alimento. E como que a segurança do alimento surgiu, qual que é a preocupação que está em volta dela, né? A vigilância sanitária, ela tem o papel de proteger a população de qualquer risco à sua saúde. Então ela atua não só com alimentos, mas também na parte de medicamentos, cosméticos. A atuação da vigilância sanitária, ela é bem ampla no nosso país, né? Então, quando se decidiu focar em segurança dos alimentos, quando o segurança dos alimentos virou uma pauta, o foco era exatamente esse. Garantir a segurança da população, proteger a população de riscos à sua saúde. E na área dos alimentos, a segurança dos alimentos, então, está ligada a evitar que esses alimentos que estão sendo manipulados sofram algum tipo de contaminação física, química ou biológica e que isso chegue até o consumidor e traga danos à sua saúde, então. Então, dentro da segurança dos alimentos, nós temos uma preocupação desde o alimento lá no campo, do bem-estar animal em relação a abate, em relação a doenças, em relação a refeição que ele tem, os cuidados que tem antes do abate do animal, o alimento chegando na indústria e sendo manipulado, sendo processado, aliás, então, beneficiado, enfim, dependendo do alimento, até ele chegar no serviço de alimentação, ser recebido pelo estabelecimento e passar por todos os processos de manipulação, né? Então, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e a distribuição, seja por uma entrega, seja o alimento exposto para o cliente consumir, seja o alimento sendo, né, o pedido do cliente sendo montado na cozinha e entregue para ele, né, no salão. Então, nós temos buffet, nós temos alacate, nós temos delivery, né? Então, em todas essas etapas, a segurança, ela é essencial, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser deixada de lado, ela não pode ser esquecida. E para que isso entre na rotina da equipe, para que isso seja uma realidade nos estabelecimentos dos nossos clientes, a gente precisa capacitar a equipe, a gente precisa primeiro, na verdade, como profissionais de alimentos, entender direitos de exalação, não dá, gente, para ser consultor, querer trabalhar com boas práticas, com segurança dos alimentos. Se você não conhece a exalação sanitária, então, se você não tem domínio de exalações sanitárias, se você não sabe o que é certo, o que é errado dentro de uma cozinha, você precisa se capacitar nessa área. Se você é um RT, se você é um consultor, se você é um gestor de UAN, se você é um nutricionista de qualidade, enfim, o que for, você precisa, né, se capacitar em questão de boas práticas e legislações sanitárias, como a RDC 216 de 2004, por exemplo. Então, precisa ter essa capacitação, esse conhecimento, porque esse conhecimento é a base do seu trabalho, como consultor, como RT, dentro da cozinha. Sem os conhecimentos da exalação, você não sabe o que você vai mudar na cozinha, você não sabe o que você vai corrigir, você não sabe orientar uma equipe, você não sabe treinar uma equipe. Por quê? Porque a base de tudo isso é a legislação sanitária. Nós vamos trazer para as cozinhas, gente, conhecimentos da nossa cabeça, o que eu acho que é certo, o que é errado, para o meu cliente aplicar. Não, eu vou colocar aquilo que ele vai ser cobrado, eu vou trazer para ele o conhecimento e as mudanças, adequações, pelo qual ele vai ser cobrado por um fiscal que passar lá na cozinha dele. Então, eu não posso fazer isso sem um conhecimento profundo de legislação. Entender que a RDC 216, por exemplo, fala da estrutura do estabelecimento, a RDC fala sobre higienização do local, fala sobre controle de pragas, abastecimento de água, manejo de resíduos, os cuidados com os manipuladores que envolvem capacitação, saúde, higiene pessoal. A legislação ainda fala sobre o transporte, o recebimento, na verdade, o armazenamento de mercadorias, a questão da preparação dos alimentos, o transporte do alimento, a distribuição dele no buffet, as documentações. Então, a legislação, ela traz muitos pontos importantes que nós precisamos implementar na cozinha do nosso cliente. Então, ela é a base de tudo, não dá para fazer nada na cozinha sem esse conhecimento prévio que nós precisamos ter. Então, se você quer atuar como consultor, você precisa estudar a legislação, gente. Isso faz parte, tá? É como 2 mais 2 é 4, sabe? 1 mais 1 é 2. Você tem que saber a legislação, porque ela é que vai direcionar todas as suas atividades, como consultor, como RT, não importa a sua atuação, é ela que vai direcionar. Então, qualquer orientação que você for dar para a equipe, para a liderança, qualquer adequação de estrutura, qualquer documentação que você vai implementar porque a fiscalização está cobrando, tem que ser baseado na legislação. Porque é essa legislação que também é base para o trabalho do fiscal da vigilância. Então, ele vai cobrar o cliente, o estabelecimento, baseado na legislação. E aí, se o seu cliente, ele segue o que a legislação diz, automaticamente ele tem uma manipulação dos alimentos, processos padronizados. Por quê? Porque a gente vai implementar os POPs, ele tem uma equipe treinada, ele tem um estabelecimento adequado, ele tem controle dos processos, ele tem controle de temperatura, ele tem etiquetas dos alimentos, ele tem uma manipulação feita de forma higiênica, ele tem um local bem higienizado, ele tem uma estrutura favorável para o processo e que impede contaminação cruzada. Então, automaticamente, seguindo o que a legislação diz, nós estamos implementando as boas práticas e estamos garantindo essa segurança dos alimentos no estabelecimento do cliente, tá? Então, quando a gente segue as boas práticas, quando a gente consegue implementar 90%, 85% do que a legislação diz, a gente já consegue muito caminhar para essa garantia da segurança dos alimentos, tá? Então, tem que conhecer de legislação. Gente, a nossa legislação federal para serviço de alimentação é a RDC, anota aí, tá, gente? RDC 216 de 2004, tá? Claro que você precisa verificar se na sua cidade, se no seu estado, tem alguma legislação para boas práticas em serviço de alimentação também, tá? Porque aí você vai complementar com a legislação federal, tá? Então, se na sua cidade, o seu estado tiver uma legislação, você também vai seguir ela. E aí você pode verificar com o fiscal quais exigências que eles seguem, porque aí você foca na legislação que eles seguem aí na sua cidade, tá? Muitos fiscais seguem as duas, tem fiscais que seguem só do município, se tiver do município, então você vai ajudar o seu cliente a atender a fiscalização sanitária aí, tá? Mas o grande foco aqui, gente, não é atender a fiscalização somente. Ah, deixa eu fazer só porque a legislação exige. Não, legislação é a base, é o direcionamento que a gente precisa para seguir mesmo. Mas o principal foco não é se preocupar com vigilância sanitária somente, é se preocupar com o consumidor final, que é quem a gente vai proteger, que é quem a gente vai entregar o alimento seguro, é para quem a gente presta contas, é para quem a gente trabalha de fato, né? Então, o consumidor final é quem vai até o local, é quem consome os alimentos. Então, ele deve ser muito respeitado, cuidado, né? Para que a gente não tenha nenhum transtorno com ele, que a sua saúde esteja protegida, que nenhum alimento do estabelecimento do cliente venha colocar em risco a sua saúde, seu bem-estar e a sua integridade física, tá? Gente, espero ter ajudado vocês a entender a segurança dos alimentos. Precisa fazer parte da sua rotina esse entendimento, e essa postura de querer buscar a segurança a todo custo dentro dos locais que você trabalha, tá? É importante também lembrar que você é o profissional que tem conhecimento para capacitar a equipe, ajudar o seu cliente a implementar tudo isso, porque ele sozinho não vai conseguir fazer. Então, é você que vai trazer esse conhecimento, tá? E a gente precisa também estudar a legislação para tomar decisões, para saber orientar, para saber corrigir, para saber cobrar, para saber defender o nosso cliente, para saber trazer as mudanças necessárias, tá? Então, estude a legislação. Ela vai ser a base dos seus conhecimentos sobre segurança dos alimentos. Exatamente, o alimento tanto nutro como mata. Se a gente não cuida dele, não evita contaminações, enfim, ele se torna um causador de doenças, né? Em vez de ser a nutrição que a pessoa precisa, ele se torna um causador de doenças. E passa por nós essa responsabilidade, né? De cuidar disso, de orientar, de pelo menos trazer um direcionamento, de pelo menos informar as pessoas sobre isso. É nossa responsabilidade, né? Nós somos profissionais com esse conhecimento. Então, a Segurança dos Alimentos, ela é uma meta para nós de conquista nos nossos clientes. Precisa ser e é o nosso conhecimento, nosso direcionamento, nossas orientações que vai levar o cliente a alcançar esse resultado e a nossa consultoria também, tá? Espero ter ajudado vocês com essa informação, com esse conhecimento sobre Segurança dos Alimentos. Amanhã eu vou falar da Segurança dos Alimentos ligada à higienização do local, como que a higienização do local contribui para a Segurança dos Alimentos e o que nós, consultores, podemos fazer para que a segurança dos alimentos seja alcançada no local através da higienização, tá? Então, a gente se encontra amanhã. Exatamente, Maria, isso seria o mundo ideal, né? Que todos os estabelecimentos passassem por uma fiscalização para que buscassem essas adequações contínuas. Mas quando a gente capacita o nosso cliente, quando a gente orienta, quando a gente mostra os benefícios também que as boas práticas traz, não precisa de fiscalização, não. Tipo assim, ela é importante, ela tem que acontecer, tá? Não estou falando que não é para ter, mas ela não é o impulsionador do nosso cliente para que ele queira mudanças, tá? Quando a gente mostra para ele os benefícios que as boas práticas podem trazer, ele vai ter esse interesse de ter, porque ele não vai estar só cumprindo com uma lei. O estabelecimento dele vai estar sendo beneficiado com tudo isso. Mas isso é conversa para uma outra aula. Posso vir depois falar para vocês sobre as vantagens de ter as boas práticas implementadas no estabelecimento, tá? Quem sabe na próxima semana eu venho com esse tema para a gente conversar, tá bom? Então é isso. Quero muito agradecer a presença de vocês. né?